Dando uma voltinha no centro Olha, um monte de sujeira que vocês veem na rua, tá vendo? Qual o Brasil Olha que lindo esse lugar Um monte de bandeiras dos Estados Unidos Um monte de sujeira que vocês veem na rua, tá vendo? Olha que legal Olha, meu amor Que a hora Posta, que delícia Um monte de sujeira que vocês veem na rua Um monte de sujeira que vocês veem na rua, tá vendo? Geralmente aparecem uns riscos no céu Olha que bonito o céu Olha, um helicóptero Pousando ainda, hein? Pena que não dá pra pegar Um monte de sujeira que vocês veem na rua, tá vendo? Olha, um monte de sujeira que vocês veem na rua, tá vendo? Olha o visual Olha o visual Olha o Capitólio lá na frente Onde o presidente faz as reuniões Olha que lindo 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 Olha que lindo